A saúde em Aparecida de Goiânia está preocupada. O motivo é que apenas 43% das crianças receberam a vacina contra a Covid-19. A primeira coisa que a Isabela fez hoje foi trazer o filho Tiago, de 6 anos, para tomar a segunda dose da vacina contra a Covid-19. Estava com medo? Estava. E agora? Agora parou. Ela sabe a importância dessa aplicação para a saúde do menino. Muito importante. Prevenção, né? Está muito feio ir fora esses Covid-19, está morrendo demais. Agora deu a amenizada, né? Enquanto ela dá o exemplo, milhares de pais negligenciam a saúde dos pequenos. Olha só como estava a recepção do Centro Municipal de Vacinação. Completamente vazia. A gente percebe que algumas falhas, né? Muita disseminação de fake news, o medo de reações pós-vacinal e a falta de informação são os principais motivos que esses pais têm deixado de vacinar as suas crianças. Segundo a Secretaria de Saúde, Aparecida tem cerca de 56 mil crianças. Pouco mais da metade compareceu aos postos de vacinação. Mas a meta é de chegar a 100% da cobertura vacinal. Além do Centro Municipal de Vacinação, a cidade também está disponibilizando outras 37 salas de vacinação. Outra estratégia, já usada há algum tempo, deve ser retomada. A vacinação itinerante nas escolas, principalmente em bairros mais distantes, onde a população ainda não tem acesso a postos de saúde. É importante que o pai acompanhe ou que ele autorize essa vacinação. E aí os pais precisam entender a importância dessa vacinação para que eles levem as suas crianças a terem também esse momento de vacinação. Em todos os locais também será possível atualizar o cartão de vacina, o que garante saúde e longevidade para toda a população. Se a gente deixa de vacinar as nossas crianças, começam a surgir surtos de doenças antes já controladas, como sarampo, como a coqueluche, como a febre amarela. Então é importante manter a vacinação das nossas crianças e adolescentes em dias.